Olha aí, meninas, mais uma comprinha aí da Marça aí pela internet aí, ó. Comprei algumas essências aí, ó. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês, tá? Minha comprinha que eu fiz, que eu tava precisando, ó. Olha aqui. Isso aqui já tava caindo, ó. Tava esparramando já. Olha, meninas, essa aqui, ó, essência Homo, que eu comprei, ó, 500ml. Ó, comprei mais dois litros de conservante. Esse aqui eu ganhei de brinde, ó. Álcool em gel e mais uma barra de sabão, ó. Que eu ganhei, tá? É um brinde deles. Ó, essa aqui, ó, é a essência Comfort para amaciante, que eu comprei, ó, 500ml. Essa aqui é a essência para desinfetante, lavanda, tipo bom ar, né, que eu comprei. Ó, e essa aqui é a essência Downy, o roxo, tá? Roxinho, tá bom? Essência para amaciante. Tá? Eu comprei essas coisas minhas. Ela deu... Ela deu... Ela deu 146,70 centavos. Mais 32 do frete, do correio, ó. Pode ver aqui, ó. Peraí. Até menos tá escura, gente. Ó, 32. Tá? Eu vou passar o preço pra vocês, de quanto que foi os produtos. O conservante, 2 litros, foi 14,21. A essência Comfort para amaciante, 30 reais e 28 centavos, 500ml. A essência Downy, 38,99. Nossa, gente, não sabia que o Downy tava 38,99. Se eu soubesse que tava o Downy 38,99, eu tinha comprado 2 Comfort, que era mais em conta. Eu também, aqui, ó, a essência lavanda para desinfetante, 500ml, 32,94. E a essência Omo, né, para sabão líquido, 30 reais e 28 centavos. Tá? Então, tá aqui, meninas, os meus produtinhos de limpeza aí que eu tava precisando, tá? Apesar que eu preciso muito mais, né? Mas, depois eu tenho que comprar mais e aproveitar o frete, né? Porque, mas aí, conforme vai vendendo as coisas, dá pra me pagar essas continhas minhas aí. Tá bom, meninas? Então, tá aí, ó. Espero que vocês gostem aí, tá bom? E até o próximo vídeo aí. Um grande abraço pra vocês aí, até o próximo vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem já faz parte, muito obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês. E aí, ó, 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 Vamos lá.